Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma receitinha aqui, eu vou fazer um salgado de presunto mussarela, uma delícia e vou compartilhar com vocês. Estou colocando aqui o leite, aqui eu tenho dois caldinhos de caldo de galinha, esse aqui, então portanto eu não vou colocar sal, só esses dois aqui, porque já é salgado, né? O recheio também já é salgado, né? Então a gente, creme de leite, não precisa de estar adicionando sal não, meninas, fica muito salgado se colocar sal, né? E eu vou fazer aqui, é delicioso, maravilhoso, isso aqui é óleo, espero que vocês gostem, faça aí na casa de vocês, você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever no meu canal, deixar um like pra mim, um comentário de onde você está me assistindo, porque eu sou de Minas, e vocês, de onde são, né? Aqui agora vamos esperar frever, isso aqui tem que frever, né? O caldo aqui, ó, pra ele derreter, né? Mexendo, sempre mexendo, uma massa fácil e maravilhosa. Aqui, meninas, vai ficar assim, ó, fica grosso o caldo, né? O leite aqui, agora vamos adicionar a farinha, que a farinha é cozida, esse salgado aqui, a massa é muito boa de mexer, é tipo fazer coxinha. Agora, vamos cozinhar a massa aqui. No começo, a gente acha que não vai dar certo, né? Vai dar certo sim. Aqui, ó, meninas, prontinha, a massa tá cozida. Agora, nós vamos levar ela lá pra mesa, pra gente salvar ela, né? Deixar um pouquinho lá pra gente negoçar, vamos levar pra lá. Vou despejar ela aqui, né? Ela tá um pouco quente, despejar aqui pra nós juntar ela. Agora, vamos juntar ela. Se você dá conta de maçar ela assim, você pode tá maçando. Eu dou conta porque eu já tenho costume de mexer, né? Agora, às vezes, se você achar muito quente, espera um pouquinho, né? Ela dá uma esfriadinha e você maça ela, junta ela. Aqui, ó, meninas, eu tô aqui sovando a minha massa, ó. Vocês veem que massa mais linda que ela fica, ó. Maravilhosa, boa de trabalhar. É igual eu falei com vocês. Se vocês dão conta de maçar ela um pouco quente, né? Eu dou conta porque eu já tenho costume de mexer com isso. Senão, vocês esperam esfriar um pouquinho. Só um pouquinho também não tem importância, não. Só pra vocês juntarem ela. E agora, eu vou lá fazer o recheio. Vou mostrar pra vocês. Bom, meninas, vamos fazer o recheio. Aqui eu tenho o presunto. Vou deixar a quantidade na descrição do vídeo pra vocês tá fazendo. Agora, vamos adicionar a mussarela. Eu tenho a mussarela ralada. E o presunto foi processado. Que eu passei no processador. Achei melhor. Pode ralar também. Se você comprar o pedaço, você pode tá ralando. O meu é porque veio fatiado. Aí eu processei pra ele ficar fininho. Esse vai ser o meu recheio. Cheio de salgado. Vou usar azeitona. Você usa se você gostar. Se não gostar, não precisa de estar colocando também, não. Duas colheres de requeijão. Agora, vamos misturar isso aqui tudo. Pensa num recheio maravilhoso. O salgado fica uma delícia. Salgado assim, desse jeito aqui. Prontinho, ó. O recheio é esse aqui mesmo. Ele vai ficar assim. Essa massinha aqui. Agora, vamos lá modelar nosso salgado. Eu dividi a massa em dois pedaços. Aqui, ó. Um eu fiz assim. Vamos fazer assim. Agora, vamos só achatar ela aqui. Uma achatadinha. A massa é muito boa de trabalhar. Vamos pegar um rolinho de macarrão, né? Vamos abrir a massa. Vamos abrir assim, assim. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu faço salgado aqui fora, nessa mesa. Se tá algum reflexo aí, alguma coisa, é porque eu tô aqui no terreiro. Eu não tenho pia lá dentro com um negócio, né? Não precisa de ser muito fina, viu? A massa. Porque, né? O salgado, a massa já é gostosa demais, hein? Não precisa, não. Vou usar pra modelar essa vizinha aqui. Você pode estar usando o que você quiser. Eu vou fazer o salgado dessa maninha aqui. Vou cortar aqui. Vou dar uma enxugada aqui. Assim, ó. Vai ficar dessa maninha aqui, ó. Tá vendo? Aí nós vamos pôr o negócio aqui. Tem que ser pouquinho, porque o salgado é pequeno. Então, vai ser pouco. Se você for fazer ele maiorzinho, você coloca mais, né? Assim, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Vou fazer mais um. Aí, eu vou colocar aqui no tabuleirinho aqui, né? Pra mim deixar aqui. Vou fazer mais um aqui, pra vocês verem. Vai cortar esses aqui tudo. Aí, você pode tirar aqui assim, né? Que isso aqui nós vamos amassar de novo, pra fazer mais. E você pode estar fazendo do tamanho que você quiser. Ó. É o recheio aqui. Colocar aqui. E a gente fecha. Junta juntadinho. A massa é muito boa de trabalhar. Ela prega com facilidade. Vendo? A gente não ficou nenhuma dúvida, não, né? Vou enrolar esses outros aqui e vou mostrar pra vocês. Fazer esses outros que eu cortei aqui. Pra vocês verem, ó. A massa não precisa de ser muito fina, igual eu falei. Porque a massa é gostosa. Ela não precisa de ser fininha, não. E também fininha demais, né? Só o ar não vai ficar bonitinho. Aí vocês dão apertadinho e pronto. Aí eu vou fazer todos aqui e volto pra mostrar pra vocês. A gente não ficou dúvida, não, né? Aqui, meninas. Pra vocês verem, ó. Tanto que rende. Deu esses dois aqui, ó. Agora vamos empanar. Pra nós empanar, nós vamos usar água. Água pura. Vamos usar gelada. Tá fria. E falinha de rosca mesmo, normal. Vamos começar aqui. Passar assim, ó. Colocar aqui. Aqui. E vamos empanar assim. Acho que todo mundo sabe empanar. Não tem dúvida, não. Simplesinho. Aí, ó. Ficar empanadinho assim. Prontinho. Vamos dar umas pedidinhas assim. Prontinho. Fazer mais uns. Passar aqui. Pega aqui. Acho que não ficou nenhuma dúvida, não, né? Vou empanar todos. Depois eu mostro pra vocês. Todos empanados. Pronto, meninas. Aqui, ó. Empanei todos eles. Estão aqui. Ah, vou dar uma diquinha. Se vocês quiserem congelar, vocês podem levar desse jeito aqui, ó. Lá no frizz. Congela tudo. Depois vocês tiram e colocam no saquinho. E pode fritar a hora que vocês quiserem. Esse daqui, por ele ser pequenininho, se vocês fizerem desse tamanho, vocês já podem tirar direto da geladeira e fritar. Gosto que vocês fazerem maior, né? É bom deixar descongelar um pouquinho. Então, vou fritar alguns pra vocês verem como que fica. E o resto eu vou congelar, né? Então, vamos lá? Bom, meninas. Eu vou fritar uns aqui. A gordura tem que estar bem quente. É bom. A gordura tá bem quente. Colocar mais. Porque eles são pequenininhos, né? Dá pra colocar. Eu vou colocar na cuirinha pra não ter perigo de queimar. Agora vamos deixar. Aqui, ó, meninas. Já tá coradinho. Eu vou tirar. Porque já tá bom, né? Fica super sequinho. É um salgado maravilhoso. Dá pra vocês venderem. Quem quiser fazer pra vender, né? Nossa, pode fazer um tamanho bom. Pra vender. Fica sequinho. Fica uma delícia, né? Também. Recheio aqui, igual eu fiz de presunto e mussarela. Vocês podem estar fazendo de carne moída, de frango. Nossa, é uma delícia. Bom, meninas. Aqui pra vocês verem. Ó como que eles ficam. Eu fritei esse pratinho aqui. O resto, igual eu falei com vocês. Eu congelei. Vou abrir um aqui pra vocês verem. Como que fica. Esse aqui eu fiz de frango. Eu fiz uns de frango também. Aí, vou abrir outro. Que acho que o outro é de... Esse aqui já é. Ó, de presunto e queijo. Tá vendo como que fica? Aí, quem gosta de pimenta, né? Pode comer com pimenta. Eu gosto de ketchup, né? Só porvar aqui pra ver se ficou bom mesmo. Hum! Uma maravilha. Portanto, meninas. Vou ficando por aqui com esse vídeo também. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Deixa bastante like aí, ó. Por meu salgadinho. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!